Alguém nesta mesa é portador de HIV. Todos aqui sabem. E você pode tentar descobrir quem é, mas não vai fazer diferença, porque o preconceito não está presente aqui. A vida continua normalmente, de domingo a domingo, de feijoada em feijoada. E você, acha que o portador de HIV não merece respeito? E se for sua mãe? E se for seu pai? E se for sua filha? E mais tem só sua mãe. Eu 제� believes e se for sua mãe, E você pode tentar descobrir quem é queонas mulheres. E você que deve fazer isso.